Fique em bebe ver, tu já sabe o macete Hoje a fava da mulher é resistência Nunca sai abastecendo com o risco Como um Red Bull, Red Bull que te dá Pousando meu peru, abastecendo com o risco Como um Red Bull, Red Bull que te dá Pousando meu peru, boa mulher Fique em bebe ver, tu já sabe o macete Fique em bebe ver, tu já sabe o macete Pousando meu peru, boa mulher é resistência Nunca sai abastecendo com o risco Eu fazer, eu não fico descontrolar E pude, eu não vou trabalhar safada E eu com cara de pude, eu não quero nada Não vou trabalhar safada Não vou trabalhar safada Entre quatro países, pela escola e da casa Pai, gola, via, e pra mim Eu vou trabalhar safada E eu, 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 eu Fique em bebe ver, tu já sabe o macete Me amei, me amei